E aí meus queridos e queridas da Atualizo, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius Cardoso, sou idealizador do canal e hoje eu vou te mostrar como tu vai ativar, tu vai contratar o adiantamento adepositante do Itaú. Se tu deseja ter esse tipo de produto do Itaú, eu vou te explicar como. Claro que eu tenho que te explicar alguns detalhes que são bem importantes antes de tomar essa decisão. Primeiro, o que é então esse adiantamento adepositante de casa que tu não sabe? Ele é tipo um serviço de análise emergencial que o Itaú vai verificar na tua conta pra ver se tu vai ter a disponibilidade de ter aquele crédito emergencial caso tu precise pra pagar algum pagamento, boleto, pix, enfim, fazer qualquer procedimento. Isso tudo, claro, se tu utilizou todo o limite da tua conta do Itaú. Então assim, é aprovado, tem uma análise e tu vai ter uma taxa, se eu não me engano, de R$56 ou R$59 na hora que tu utilizou. Só que se tu utilizar isso no mesmo dia e pagar no mesmo dia, tu não paga essa taxa. Aí caso tu vá pro segundo dia, aí tu já começa a pagar. Então, gente, é bom, é bom pra pagamento no mesmo dia. Se tu não for pagar, a taxa é enorme, dependendo do valor, vai ficar inviável. Vamos supor que tu queira usar R$100, R$200, R$300. Tu imagina tu pagar uma taxa de R$59 pra utilizar esses R$300 a mais, isso significa que tu vai estar pagando 15% já de juros, sem falar nos juros e multa. Se tu pega 100, então já tá pagando 60% do valor que tu pegou. Então, depende, pessoal, isso aqui é um produto muito bom pra quem vai utilizar um valor alto e vai pagar no mesmo dia, ou pequeno e vai pagar no mesmo dia. Caso contrário, vira uma dor de cabeça, porque o juros excedido do limite do cheque especial já é um juros alto. Tu usou lá, se tem os limites de R$1.000 e utilizou mais de R$1.000, já é um valor bem alto. Agora, se tu vai utilizar ainda mais esse adiantamento, meu Deus, vai ficar uma bola de neve, é uma coisa que tem que abrir o olho. Então, os benefícios. Analisamos a transação e se aprovado o círculo até na hora. Tranquilidade, evite transtornos. Aqui tá te falando que avisa quando você entrar no adiantamento do depositante. Por que que acontece? Quando a gente ativa o adiantamento do depositante, fica ligado nisso aqui. Vamos supor que tu não tem, tens um débito automático numa conta que tu nem sabia. E tá acionado o adiantamento do depositante e tu não olha a tua conta com grande frequência. O que que pode acontecer que é um problemão? Vamos supor que tu tá devendo lá teus R$1.000 já do limite, tá? Ou um R$980 e entrou um débito automático numa conta de luz que tu cadastrou de R$150. Ele vai pagar. E aí, se tu não te lembrar, tu vai pagar os R$150, vai pagar mais R$59,60 do adiantamento do depositante. E isso vai virar um valor gigante. Então, isso é uma coisa que, nesse momento que tu ativa, tu não vai pagar nada pra ativar. Nada. Só se tu utilizar. Então, tem que estar sempre de olho. Cancele o serviço sempre quando quiser e não são cobradas por saldo nem nada. Então, pra contratar, eu vou te mostrar agora, tá? Onde contratar o adiantamento do depositante? Pelo aplicativo Itaú ou indo numa agência Itaú. Caso essa opção não esteja liberada no teu app, tu tem que ir até uma agência pro atendente poder te liberar esse produto. Esse produto vai ter que ter uma análise de crédito porque ele é um empréstimo. O banco tá te emprestando o dinheiro com segurança que tu vai pagar no mesmo dia ou, caso tu não pague, ele vai te cobrar naquele dia anterior. Então, isso é um produto e um produto que vai ser necessariamente gasto um valor. Os documentos, tranquilo? Como funciona? Quando você realizar uma transação e não tiver saldo na conta ou tiver ultrapassado seu limite de cheque especial, o LIS, nós iremos realizar uma avaliação emergencial. Se aprovado, nós iremos adiantar este valor de transação pra você. Eu terei que pagar quando utilizar? Você só paga quando utiliza. Quando serei cobrado da tarifa de juros? Olha aqui. Depois de 4 dias úteis após a utilização, o serviço será cobrado uma tarifa de R$60,00 praticamente. Independente do valor ou da quantidade de transações aprovadas. Então, é uma vez só que tu paga. Se tu utilizou várias vezes, beleza. Agora, se tu utilizou só uma, é uma só. Eles serão cobrados no primeiro dia útil do mês seguinte. Isso leva em consideração os dias que são servizados. Então, olha aqui. Quando tu utilizou o produto, tu vai pagar essa tarifa 4 dias depois que tu já paga R$59,90. Os juros, encargos e multa é quando vence a tua conta. Aquela juros normal, pra quem tem o LIS, quem utiliza o LIS sabe o que eu tô falando, sabe que esses juros vão ser cobrados só no vencimento da conta. Eu consigo alterar a data? Não. As datas são sempre do próprio serviço. Então, eu vou te mostrar aqui direto da telinha como é que funciona. Bom, esse aqui é o aplicativo do Itaú. Isso aqui você já tá acostumado a fazer. Só que tu vai vir aqui em produtos. Tu vai clicar em produtos. Clicou em produtos. Ele vai te mostrar todos os produtos que tu tem aqui dentro da plataforma. E tu vai colocar aqui em crédito ou empréstimo. Eu não sei como vai estar escrito no teu aplicativo, mas pode ser crédito ou empréstimo. Como eu já te expliquei, é um produto que tu utiliza pra empréstimo. Depois tu vai botando pra baixo e vai vir aqui, ó. Outros produtos que ele vai querer que tu vai te dizer, ó, eu tenho empréstimo pra ti. Vamos fazer esse empréstimo e tal e tal. Ou se não, se não quiser, tu vai colocar pra baixo. Como é adiantamento ao depositante, tu vai botar adiantamento ao depositante. Tu vai clicar aqui. Depois que tu clicar, tu vai ver que a minha situação tá cancelada. Eu cancelei lá atrás. Só que tu pode iniciar a contratação. Como eu te falei, pra contratar o produto, tu não precisa, não precisa cadastrar, pagar nada. Só vai deixar ativado. Aqui ele te explica o que é aí os benefícios. Tu aperta iniciar a contratação e ele vai dizer. É um serviço de análise emergencial de crédito e você não paga nada se cobrindo no mesmo dia. Em caso de não cobertura do saldo, você irá pagar R$59,90. Cobrado somente na primeira utilização do mês. Então é uma tarifa que tu paga uma vez só por mês. E tu pode utilizar quando tu quiser. Mas tu paga R$60. E tu vai pagar quanto? 17% de juros ao mês. Do depósito. Porque assim, ó. O LIS, o cheque especial, a gente paga no máximo 8%. Porque é determinação branca central. Esses 17% em cima do valor que tu utilizou. Então tu vai pagar ao ano 500%. Gente, é 5% do valor. Então, sério. É um produto pra quem tem noção do que vai pagar e tem noção de crédito, de utilização de empréstimo. Porque isso aqui, o grau de endividamento é altíssimo. 17%. Vamos supor que tu utilizou R$1.000. Botei o valor lá em cima. Tu vai pagar R$170 de juros. Mais R$60. Então, se tu utilizar R$1.000 e não pagar na hora, tu vai pagar praticamente R$200. Mais juros, mais a multa. E os jurinhos já trazem. Claro, 17% ao mês, né? Se tu utilizar por 30 dias. Se tu utilizar por 3, 4 dias. Aí tu tem que pegar 17% e dividir por 30. Que tu vai saber os juros diários. E fazer vezes 4, que tu vai ter dos 4 dias. É um valor alto. Mas, às vezes, as pessoas querem. Então, olha aqui, ó. Cancele quando quiser direto pelo chat ou no aplicativo. Tu vai apertar confirmar se tu quiser realmente esse produto. Aí tu vai colocar a senha do cartão. E vai apertar continuar. Aí ele vai te dizer, ó. Contratação. Juntamento de postante. Eu fiz isso. Aqui, ó. Vai apertar ver comprovante. O que você achou dessa experiência? Tu vai confirmar. E o produto já vai estar ativo. Vinícius, quando é que realmente eu vou ter esse produto? Então, sempre quando tu for utilizar o valor a mais que tem na tua conta. Pra fazer qualquer tipo de produto ou serviço. Que tu vai utilizar um valorzinho a mais que tem no limite da tua conta que tá utilizado. Ele vai ativar esse produto. É bom? Eu te expliquei. Vai ser bom se tu souber realmente usar o produto. Agora, senão, tu pode acabar utilizando ele de conhecer e o juros vir alto. Pessoal, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido como ativar o adiantamento. Contratar, né? O adiantamento de postante. Se tu gostou desse vídeo, eu só vou te pedir uma pequena gentileza. Likezinho, se inscreve no nosso canal. Não vai te custar absolutamente nada. E pra nós, atualizo, é fundamental. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.